Olha nada, Tião galera, olha isso aí, olha, showzaço que está aí, olha como está o pesqueiro, Tião galera, é isso aí, olha, bração envergada lá em cima, o Clip Frank tirou uma aqui agora, que eu vi, é isso aí, olha, é isso aí, Tião é parceiraço do pesqueiro do Marco, é isso aí, olha, o Josimar está por aqui, olha, olha lá, showzaça aí esse menino, olha lá, parabéns Tião, beleza, obrigadão, Julião está por aqui, parceiraço, e aí Julião, a Paula está trabalhando? A Paula está lá, Paula, mais uma vez, muito obrigado, te amo, obrigado, como chama lá Julião? Olha lá, quase, fala o nome lá, JP Mix, loja de embalagens e descartáveis, Precisou de embalagem? Avenida Humberto Cerezer, 4900 Caxambu em Jundiaí, é isso aí, fala o telefone para a galera, 98307 3535, pode ir lá, obrigado rapaziada, é isso aí Julião, embalagem galera, precisou de embalagem aí, olha, fabricante de massa, quer embalar alguma coisa aí, olha, é isso aí, fala com o Julião, valeu, tem tudo para a sua embalagem aí, olha, é isso aí, bora para cá. Tchau, tchau.